Olê, 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 olá Olê, olá, meu pagode sertanejo, eu agora vou cantar Você diz que tá com tudo, tem dinheiro de montão Nesse papo não me iludo, pois quem tem não fala não Papagaio fala muito, também fala palavrão Olê, 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 olá Meu pagode sertanejo, eu agora vou cantar Olê, 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 olá Meu pagode sertanejo, eu agora vou cantar Você diz que é da elite, ele é só tagarela Quem quiser que acredite, ele mora na favela Diz que come caviar, mas é só pão com mortadela Olê, 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 olá Meu pagode sertanejo, eu agora vou cantar Olê, 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 olá Meu pagode sertanejo, eu agora vou cantar Eu não troco meu pagode Por castelo ou por reinado Cada um dá o que pode Sei que dou o meu recado Vai baixar no outro centro, chega de papo curado Olê, 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 olá Meu pagode sertanejo, eu agora vou cantar Olê, 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 olá Meu pagode sertanejo, eu agora vou cantar Olê, 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 olá Sai de mim seu pato rouco, vai fazer um gargarejo Vai cantar pra suas negas, satisfaça meu desejo Larga da minha viola, você não é sertanejo Olê, 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 olá Olê, 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 olê Obrigado.